Bom dia, pescadores! Aqui é o Márcio Silva, do canal Márcio Silva Fisch, tá? Inscreve no canal, dá um like pra ajudar a gente. Hoje eu vim trazer aqui pra vocês um inbox, tá? Umas iscas que eu comprei aqui, uma carretilha, tá? E eu vim trazer aqui pra vocês hoje. Aqui, ó. Chegou pra mim aqui, ó, a carretilha Titan Pro, tá? 6.000, tá aqui, ó. A Titan Pro 6.000, tá? Ela vem com... Ela vem aqui, ó, na caixinha explicando, né, ó. Tá aqui, ó, pra vocês verem. Beleza? Então, aqui, ó, ela tem o corpo de alumínio, né? Corpo de alumínio. Ela tem... Ela tem maniver de alumínio, freio regular de ponto a ponto. Isso é muito bom, tá? Eu tenho até uma carretilha VENSA aqui da Marino Sport, que ela tem o controle ponto a ponto, né, o freio ponto a ponto. Sistema de freio magnético. Aí a tampa lateral dela vem com dispositivo de segurança, tá? Ela é uma carretilha 7.3.1, então é uma carretilha rápida. Então é pra peça de cunaré, traíra, que são os peixes mais vorazes, né? E ela tem uma ação bem rápida no recolhimento. Vou abrir ela aqui, tá? Aqui, galera, ó. Que carretilha muito bonita, tá? É a Titan Pro, tá? Da Marino Sport. Muito bonita, 197 gramas, tá? Vai dar um carretilha, vai dar um conjunto bem legal pra gente pescar aí. Na nossa própria pescairinha. Beleza? Quem não conhece, ela vem também aqui o manual, né? O manualzinho do proprietário e a vista expandida dela. Se você for fazer uma manutenção nela, ela tem a vista expandida, beleza? Você tá vendo ali? Aqui. Vamos pegar aqui. Eu tenho a Ziz que chegou. Veio também, né? Eu tenho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó que veio, cara. Spinner bait. Essa é 2 barra 0. Vamos usar o 2 barra 0, tá? Eu sempre gosto de usar a spinner bait pra pesca 2 barra 0, 3 barra 0. Isso aqui era um sonho meu, cara. Sempre quis comprar essa isca. E não dava certo por conta do valor dela. Aí a questão de frete, hoje é muito complicado, né? Mas agora deu pra gente ir incluindo essa compra. E tá aqui. Beleza? Spinner bait. Todas essas iscas que eu comprei aqui, eu vou fazer teste e vou trazer aqui pro canal pra vocês verem o teste delas. Essa aqui é a birutinha da Deconto, tá? Essa é a 90, tá? E essa aqui é a 70. Eu também vou fazer teste e trazer pro canal. Essa aqui, cara, é a Raptor Minus 70. Essa é uma das iscas mais preferidas, a minha é a isca Coringa. Eu sempre pego nessa isca, quando acontece alguma coisa na pescaria, eu uso essa isca e consigo pegar e dar bem com ela. Eu, a última que eu perdi na pescaria, tive que comprar outra. Acabou enroscando e eu perdi essa isca. Essa cor também é muito boa, tá? Isso aqui é um inbox que eu trouxe pro canal. Não se esquece de se inscrever. Dá aquela moral aqui pro pescador. Tamo junto. Marcio Silva Fischer. Inscreva-se no canal e dê like. E vamos crescer junto, tá? Obrigado.